Olá, crianças! Sejam bem-vindas para a nossa TV Educa e Pojuca. E convido vocês para fazer arte, diferentes artes, artes maravilhosas. E vamos conhecer primeiro os elementos das artes visuais. Essa é a nossa aula de hoje, certo? Vamos lá? Olha que desenho lindo, né? Olha quantos detalhes nesse desenho, bem colorido. As cores são lindas. Veja aqui as casinhas como elas foram feitas. Tem várias formas aí, né? Isso que nós podemos representar aqui, linhas curvadas, linhas retas, pontinhos, tracinhos. Que arte linda! Vamos ver como é que se faz uma arte dessa? Então, primeiro, antes de fazermos uma arte, precisamos conhecer os elementos, porque a gente precisa empregar um de cada vez. Então, elemento das artes visuais. Os principais elementos das artes visuais são ponto, linha, forma, cor, espaço, textura e volume. O ponto é onde toda forma começa. As linhas podem ter diferentes formatos, tamanhos, cores e direções variadas. E as formas podem ser de diferentes tamanhos. Olha que texto legal, né? Então, daqui dá pra gente saber que tipo de arte eu quero fazer. Qual o elemento que eu quero usar pra fazer minha arte. Será que eu quero fazer minha arte só com ponto? Será que eu quero fazer minha arte só com linhas grossas, finas? Será que eu vou querer fazer minha arte num tamanho bem grande? Então, é necessário a gente escolher, pra gente conhecer, pra gente fazer diferentes tipos de arte. Vamos conhecer juntas? Então, elemento das artes visuais. Veja, mista, tá tudo misturado aqui no primeiro. Pontilhada, arte, tudo pontinho. Curva, tracejada, traço e ponto. Reta, fina, grossa. Inclinada, ondulada e espiral. Tá vendo? Os tipos de elementos, bem diferente. Então, vamos lá. Aqui é só com os pontos. Olha que flor linda. Que cartaz lindo, né? Isso é um quadro, isso é uma obra de arte linda. Só feita com pontinhos. Não tem risco de nada. Só os pontinhos. Vamos pro próximo. Explorando as linhas. Olha aí. Tudo linha. Vertical, horizontal. Vertical e horizontal. Vertical e horizontal. Ficou legal? Eu amei essa arte. Próximo. Olha esse daqui. A gente já conhece as formas geométricas. E nós também iremos estudar mais um pouquinho. Lá em matemática. Mas na arte, a gente usa muito pra fazer os desenhos. Então, explorando as formas geométricas. Olha aqui. Essas são as formas geométricas planas. Quadrado, círculo, triângulo, retângulo. Com essas quatro formas, nós podemos fazer diferentes artes. Diferentes desenhos. Tá certo? É só fazer essas formas num papelão. E ir montando os desenhos. Fazendo os desenhos diferentes. E depois a pessoa pinta. Pinta assim, bem colorido. Porque na arte, o que dá vida à arte são as cores. As cores primárias, que nós já estudamos. As cores secundárias. As cores terciárias. São as cores que dão vida à arte. Se você fizer um desenho. Veja a diferença aqui. É as formas geométricas aqui sem pintar. O que é que está lhe chamando mais atenção? Elas sem pintar ou elas pintadas? As pintadas, né? Os desenhos. O desenho ficou lindo. A gente pode dizer que é um castelo. Que é uma igreja. Mas a gente pode fazer carro. Podemos fazer bonecos. Então, pinta bem legal. Tá certo? Ah, e agora chegamos àquele momento especial na nossa vida. Que é a gente colocar em prática aquilo que aprendemos. Então, capricha aí. Junto com a professora. A professora vai pedir essa atividade, viu? Faça em casa e leva bem legal. Crie um lindo desenho usando pontos e linhas. Olha aí. A linha, você que sabe. Você quer fazer ela bem grossa ou fininha. Os pontinhos. Pode ser os pontinhos mesmo. Ou pode ser assim, aqueles tracinhos. Faz essa arte, leva para a escola. Pinta. Já faz com um lápis colorido. E vai ficar uma beleza. Depois eu estou querendo ver essas artes. Como é que eu vou ver essas artes? Faça um jeitinho e envia para a gente. Tá certo? E tchau, gente. Até a próxima aula. E tchau, gente.